Interessados em participar do projeto de intercâmbio de pós-graduação da CAPES com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico tem até o dia 30 de maio para apresentar as propostas. Serão selecionados 30 projetos em todas as áreas de pesquisa. O edital com todas as informações pode ser encontrado no site www.gov.br.caps Os projetos terão duração de quatro anos e nesse período eles receberão até 12 bolsas no exterior além de recursos para auxílio de custeio e missões de trabalho. Os projetos devem ser apresentados simultaneamente na CAPES e no Serviço Alemão de Intercâmbio. O resultado será divulgado até o início de dezembro de 2022 e as atividades começam em janeiro de 2023. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.